Gente, a gente tem que aqui falar sobre o filme A Espreita do Mal, na Netflix, que tá lá no top teno de filmes de terror. Ele traz como protagonista a... que tava, não sei onde, escondida Ellen Hunt, que nunca mais tinha feito nenhum filme de sucesso, e eu acho que nenhum filme, porque fazia muito tempo que ela não aparecia. E, de elenco maior é esse, é só ela, é o destaque, mas o filme é muito bom. Esse filme ele conseguiu acertar em vários aspectos, porque ele te deixa na dúvida também, pelo nome dele, pelo título, se ele é um filme sobrenatural, se ele é um filme só de terror, de assassino, o que que tá acontecendo. Até entender, assim, eles refazerem os passos, a gente fica assim, não, não pode ser, não pode ser. Então, eu achei muito, muito bom mesmo. Vocês têm que assistir esse filme. E muita gente pode não ter gostado, mas eu fiquei bem surpresa, tem um plot twist super bom. Então, não tenho que reclamar, eu achei bom. Eu vou explicar mais ou menos, sem dar spoilers. Esse filme, ele fala de uma mulher ali, uma médica, uma doutora, que não tá com seu relacionamento muito bom, a gente já percebe. O marido dela dorme no sofá, o filho é um pouco rebelde por causa da traição dela. Então, tem todo um esquema, assim, ali, de família, problemas familiares. Eu achei a tele bem parecida com Undoing, a série que eu já comentei aqui, da Nicole Kidman com o Hugh Grant. Eu achei bem parecida, assim, a história e as profissões. Enfim. Então, o que que vai acontecendo? Acontece umas coisas sem explicação na casa. Um quadro cai, um quadro aparece sem foto, a TV liga sozinha, a vitrola se liga sozinha. E aí, tu pensa, nossa, tem um espírito na casa, é um filme de espírito, será que não é? Então, já fica essa dúvida aí pra tu assistir. Agora, eu vou passar pros spoilers. Que nos spoilers, realmente, vou falar o que que eu achei. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri o que que realmente era. Eu até pensei que aquele guri que tava ali na casa podia até tá provocando alguns dos efeitos lá, sobrenaturais. Mas que realmente tinha alguma coisa sobrenatural. Porque tinha um mal pela casa, por isso que é a espreita do mal. O diretor conseguiu fazer os cortes, assim, exatos, pra gente imaginar muito, né? Pra ter uma ideia das coisas. Então, quando a gente descobre que é o Alec, que tá infiltrado lá na casa, assustando essa família, a gente já fica assim, bah! E quando a gente descobre que é o pai, tipo, o cara ali da casa, que é o malvadão, bah! Eu fiquei assim, meu Deus! E quando descobre que ele que abusou ou torturou o Alec na infância, aí sim, aí eu fiquei, bah! Não acredito! Porque tudo começou a se conectar. Então, o filme volta, ele retrocede tudo o que aconteceu pra tu entender realmente qual foi a... O que, o que, sabe? O porquê que aconteceu. Só fiquei com muita pena da menina, porque ela invadiu a casa, achou que ia ficar tudo bem. Com esses documentários, que nos Estados Unidos é trifamoso, de invadir a casa e fingir que tá morando lá, né? E fazendo o documentário e tal, sem ser visto. Mas aí a guria acaba morrendo por uma infeliz coincidência. Então, bah! É realmente interessante esse filme e vale a pena assistir The Noite. É um filme que vale a pena. Te deixa várias questões.